Galera, vamos iniciar mais um videozinho aí do karaokê aí do amigo Batista aí. Vamos ver aí se nós canta ruim ou pior, se vocês achar que canta ruim ou pior, dá aquele like aí, compartilha com os amigos aí. E fala aí, dá um hashtag aí falando que nós canta mal pra burro. Amor perfeito, desistir entre nós dois, sem esperar que depois, pois se tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merece nos querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho, seria nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir. Em seu sorriso, aos poucos fui desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Dá aquele like aí galera, estamos aí novamente aí. Amor perfeito, sim. Amor perfeito, resistir entre nós dois, sem esperar que depois, pois se tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merece nos querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho, seria nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir. Em seu sorriso, aos poucos fui desfazendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir. Em seu sorriso, aos poucos fui desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. E aí é assim mesmo, galera, é só comédia aí. Vou botar minha mulher agora pra cantar, vamos ver que merda que vai virar.